Música Olha que legal, todos vocês que estão aqui no palco, eu acho que cada vez mais, como eu disse, a partir desse momento, tudo se torna a sua realidade. Na verdade, você que vai fazer o show, vocês fazem parte do show, e nesse momento eu quero que você imagine, imagine que você faz parte de uma banda. É, você faz parte de uma banda, e veio tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho. Talvez você saiba tocar um instrumento, talvez não, mas nesse momento, hoje, você sabe muito bem, tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, porque você tem o instrumento que você mais gosta, e hoje, como você faz parte dessa banda, você sabe tocar muito bem esse instrumento. Daqui a pouco, eu vou voltar até três, e quando eu chegar no primeiro três, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar. Só segurar o instrumento que você mais gosta, se preparando para tocar para esse público maravilhoso. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra, instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Bateria, isso, só segura, estou falando, tem coisa que a gente não conhece, isso, só segura, segura, isso. Se prepara para tocar, mas antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, afina o seu instrumento agora. Eu estou falando que eu não conheço, é tricô. Bateria, isso, batera, isso, vai afinando, afina, afina, batera, isso, vai afinando, afina, 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 isso, está bonito. Isso, vai afinando, isso, a guitarra deve ser, isso, violão, isso, afina, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai, toca, vai afinando, afina, 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 Vai, 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 vai! Toca, vai! Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo! Fica o bravo de fiel! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Eu acho que é declado aqui! Eu não sei, vai! Vai, 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 Saks! Vai tocando declado! Vai, Batera! Vai, vai, vai! Toca, toca isso! Tá bonito, tá bonito, Batera! Vai, nossa líder, vai! É o violão, violão! Vai, Bandeiro, vai! Toca, toca! É vocal essa porra aqui, Batera! Vai! Presta atenção, banda, presta atenção! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com a mão, você inverte a mão! Inverte a mão, inverte! Inverte a mão, fica mais difícil! Inverte a mão! Inverte a mão, inverte, inverte! Inverte a mão, fica mais difícil tocar! Inverte a mão, isso! Fica mais difícil tocar, vai! Presta atenção, banda! Presta atenção! Presta atenção! Vai! Tá bonito, tá bonito, tá bonito! Tá bonito, vai! Presta atenção! Presta atenção, banda! Presta atenção! É o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés! Toca com os pés! Toca com o pé! Vai, é! É com o pé! Vai, vai, vai! Rebenta! Toca com o pé! Eu não sei o que que é ainda! É com o pé, vai! Só com o pé nesse instrumento, vai! Vai, presta atenção, banda! Isso, vai! Isso, vai! É com o pé! Vamos mudar o ritmo! Vamos mudar o ritmo! Vamos mudar o ritmo! Vamos mudar o ritmo! Pro sertanejo! É o sertanejo! É o sertanejo com o pé! Toca com o pé! É o sertanejo! Tocando com o pé! Isso, tá bonito! Vai! Vamos ver! Ó, a gente vai tocar de uma forma diferente! Presta atenção, banda! Não é mais com o pé! Vai ser de uma forma diferente! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda! Toca com a bunda! Vai! Vai! Toca com a bunda! Vai! 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 Toca com a bunda! Vai! Vai! Três! Dois! Um! Olhos abertos! Olhos abertos! Aí! Uma salva de palmas para a nossa banda! Puta! Tem um... Caras! Caramba! Deixa... O público quer saber que instrumento que era o que você estava tocando! Tocou bem! Teclado! Tocou débito! E o seu? Bateria! Bateria! Puta! Sensacional! Aqui! Puta! Vem cá também! Vem cá já! Vamos trocar aqui! Vem cá! Tem quantos anos irmão? Dezoito! Vem cá você! Cadê? Verdra! Que que é? Confia! Confio! Confia! Confio! Os pais estão falando ali! Não tem problema! É que adolescente é muito fácil hipnotizar! Cadê a moça que... Ah, não quero, foi bem, não, se não quiser, não, é voluntário, aê, aê, caramba, qual instrumento que era, prazer, bem-vinda, não, é ela aqui, é que eu vou, só trocar você, eu acho que eu vou dar uma invertida já já, peraí, é, ela aqui, ó, a gente põe a cadeira do lado aqui, é, isso, muda lá, e ela aqui, ó, peraí, peraí, vai, vai que dá aí, vai, vai que tá aí, só vai, isso, agora você fica aqui, ó, no meio, aqui, abre aqui, mais pra cá, vocês, pode vir, dá pra espremidinha que dá, pronto, agora deu, aí, vai lá, todos vocês aqui, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe quando aquele solzinho, das 9 da manhã, começa a bater na janela, e esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano, e a temperatura a partir de agora, começa a subir, 22, 23 graus agora, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo agora, ai, você começa a sentir a sua testa, transpirar, isso, sua nuca, você começa a suar, ai, é um calor insuportável, 27, 28, 29 graus agora, é um calor insuportável, ele toma conta do seu corpo, você sente isso, ai, que calor, e você começa a transpirar, isso, o suor escorre pela sua testa, pela sua nuca, as suas mãos começam a transpirar, você começa a se abanar, lógico, só isso que te alivia, se abana, isso, vai se abanando, se abana, se abana, 40 graus agora, o dia mais quente do ano chegou, é como se você estivesse no deserto, é muito quente, um calor insuportável, 45 graus agora, ai, se abana, calor atrai mosca, espanta as moscas, muita mosca na sua frente, abana o colega do lado para ajudar, dá uma força, abana, abana o coleguinha, ai, que calor insuportável, e ai, claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, isso, 19, 18, 17, isso, ai, aquele frio chegou, ai, 17, 16, 15 graus agora, você começa a sentir, aquele frio que vem de dentro do osso, 10 graus agora, ai, que frio insuporta, começa a tremer de frio, aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça, é muito frio, frio insuporta, menos 2 graus agora, só um amiguinho de um lado que te esquenta, abraça o colega do lado, abraça, só ele que te esquenta, menos 10 graus, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito, muito bem, nossa, são amigas? Vocês são amigas? Ainda não, ainda, já, já, tem uma esfriada aí, tá legal, só inverte aqui, ó, as amigas, vou separar um pouco aqui, é, então, só vou tirar ela aqui, ó, vem cá, vem cá, senta lá, invete com você aqui, isso, eu perdi aqui, viu, ela tá boa, bom, 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos, isso, frio vai embora, você veio com quem? Ah, é seu noivo, André, com o meu noivo, ah, é, seu nome, qual que é? Cristina, Cristina, cadê o noivo dela? Ah, o Celso, estava lá assistindo, legal, você era noivo faz tempo dele? Ah, não, não, a gente ficou noivo em 33 de fevereiro, ah, boa, recente, mas se conhece mais tempo, né? Conhece faz tempo, a gente namora há um ano, ah, tá, ah, que legal, que legal, sabe que nesse momento você esquece o nome dele, né, olhos abertos, tudo bem, seu nome, seu nome, Cristina, é, o nome do seu noivo, você veio com ele, não é qualquer, filma aí, irmão, isso aí é, usa de prova, é pouco tempo, né, é pouco tempo, dinâmico, é de fevereiro, pra cá, não, é um ano, recente, recente, não tem problema, meu nome é André, prazer, prazer, qual que é o meu nome? André, e aí, o nome do seu noivo? Se conhecemos hoje, o que que é? Meu noivo. Ah, meu noivo, meu noivo, é isso, é o meu noivo. Imagina daqui a 10 anos, hein, filhão? É, gente.